Hoje vêm que responder a uma tag que é livros que provavelmente nunca irei ler e que foi deputada pela Rita Faria do canal The Bookmark. Eu tenho já uma reticência a responder a esta tag porque isto é assim, a minha maneira de pensar é esta. Eu se não tenho interesse em ler o livro, eu nem registro que o livro existe. Na minha cabeça, na minha TBR, é como se o livro não tivesse importância. Portanto, posso não ter, em algumas destas, aliás, muitas, não vou ter nenhum livro específico para vos mostrar, simplesmente porque eles não... Como se eles não existissem para mim. Pode parecer um bocado ridículo, mas pronto, é um bocadinho nesse sentido. Primeira pergunta. Um livro muito publicitado que não tenhas vontade nenhuma de ler. E eu vou ter que pôr vários livros dentro deste saco. No geral, são os livros YA. Não é que não é nada contra o género, tenho que ressalvar isto, não é nada contra o género em si, se fosse... se a quantidade de livros que saem agora do YA existissem há 15 anos atrás, eu tenho a certeza que os lia todos, ou quase todos, ou queria ler quase todos. O que eu sinto, muitas vezes, neste tipo de livros, é que abordam os temas de uma maneira um bocadinho superficial. E eu, neste momento, como leitora, quero livros mais profundos e que, em algumas questões, vão mais a fundo. Daí, sinto-me insatisfeita quando leio um YA e, portanto, prefiro não ler. É mais ou menos isso. Também sinto que alguns desses livros, em termos de conceitos, em termos de ideias, muitas vezes também não exploram tudo completamente, mas faz sentido que sejam assim para o público que são. Então, para mim, eu quero uma coisa mais completa. Até porque algumas... eu, neste momento, estou a ler livros com conceitos que inspiraram estes livros de YA e, por isso mesmo, se eu depois for a ler os YA, parece que já não... Sabem a pouco, percebem? Portanto, não... é por aí. Não tenho nenhum livro assim específico porque não fixo os nomes dos livros. Dois. Uma série que não irás começar nem acabar. Uma série que eu não irei continuar a ler mais nenhum livro. Harry Potter. Assim, eu li os sete livros. Gostei. Gosto da escrita da J.K. Rowling. Mas não me interessa ler continuações. Todas as adendas que existem à história. I don't care. Neste momento, já não me interessa ler. Lá está. Se fosse... Há bastante anos atrás, sim, fazia sentido para mim neste momento. Já parti para outra. Existem algumas séries de fantasia. Algumas delas são Young Adult ou YA. Qual é a diferença? Não sei. Não interessa. Há alguns conceitos e ideias que me chamam a atenção. Eles estão ainda num limbo porque eu não sei se me chamam a atenção o suficiente para os querer ler ou se estão apenas naquele limbo de... É, são interessantes. Mas não sei se as queres ler. Portanto, também não tenho assim mais uma resposta para esta pergunta. Perigos. Um clássico que simplesmente não estás interessada em ler. E, na verdade, devem ser muitos. Porque não tenho nenhum para vos mostrar. Porque se não me chamam a atenção, não estão nas minhas estantes. Portanto, provavelmente não os irei ler. E, muitas vezes, aquilo que me chama a atenção no clássico são duas coisas. Porque a história me chama a atenção e eu acho que eles vão acrescentar alguma coisa. Ou então, foram clássicos que foram considerados um marco na história literária porque trouxeram algo que nunca antes tinha sido criado. Como, por exemplo, Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Drácula. Agora estou a falar todos do horror porque é realmente um género que me interessa. Ou até mesmo várias coisas no gótico. Lá está. Estou a picos que me interessam. Porque eles realmente trouxeram algo de novo para... Não só para a cena literária, mas também para a nossa imaginação. E eu acho que isso é extremamente interessante. E eu gosto de ir a ler os primórdios das coisas para perceber o que é que influenciou aquilo que hoje em dia consumimos. Fora disso, normalmente, não me interessam. Se for apenas um romance e não passar disso, provavelmente não tem nada que me chama a atenção e eu não o vou querer ler. Mais uma vez, não tenho nenhum livro específico para vos mostrar porque se não me interessam, nem sequer entram para a minha tabular e os nomes não ficam na minha cabeça. Quatro. Há algum género que nunca tenhas lido? Eu penso que talvez dos poucos géneros que eu não tenha lido sejam livros de autoajuda. Confesso que sou um bocadinho séptica nessas coisas e outras também. Mas, de resto, penso que já experimentei de tudo um pouco. Se são géneros que gostam ou não, isso depende muito do livro e por isso mesmo não me vou alongar. Quinta e última pergunta. Um livro das tuas estantes que provavelmente nunca irás ler? Se estão nas minhas estantes é porque eu vos quero ler. Se calhar há aqui alguns livros que eu não irei voltar a ler e há outros que se calhar os irei despachar. Mas não vos consigo assim dizer Ah, eu não vou ler este livro. Não, neste momento não tenho nenhum que possa dizer isto. O que posso dizer é que tenho alguns livros técnicos ou livros de história que eu sei que nunca os vou ler de uma ponta à outra. E aí sim, são livros que nunca irei ler por completo. Mas, de resto, penso que de momento tudo aquilo que tenho na minha estante são livros que eu quero ler. Em algum momento da minha vida. Não precisa de ser já amanhã. Um dia. Foram estas as minhas respostas que não foram muito concretas mas deixo-vos uma ideia geral da minha forma de pensamento em relação a livros que quero ou não quero ler. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.